Ari Magalhães tinha 92 anos, era empresário. Na política, exerceu um mandato de deputado federal. No velório, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, foi celebrada uma missa de corpo presente pelo padre Amadeu Matias. E a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A despedida foi acompanhada por familiares, amigos e políticos, que destacaram a importância dele na política e na economia do Estado. O senhor Ari foi uma pessoa que sempre teve uma visão além do tempo dele. Ele sempre foi um empreendedor. E eu acho que o grande legado que ele vai deixar para a classe empresarial do Piauí é esse um passo à frente na visão do empreendedorismo e acreditar no desenvolvimento, sempre no desenvolvimento do nosso Estado. Na parte política, ele foi um grande secretário de Fazenda, convidado pelo ex-governador Lucidio Portela, e sempre foi filiado ao nosso Partido Progressista, antigo PDS. E foi deputado federal pelo PDS, representou muito bem o nosso Estado em Brasília. Então, ele deixa um legado de acreditar sempre nas potencialidades do Piauí. O advogado Alexandre Magalhães, neto de Ari Magalhães, falou em nome da família. Ficam as melhores lembranças, né? O vovó acho que deixa um legado grande para o Estado do Piauí. Para os familiares, o exemplo de trabalho, o exemplo de dedicação, de perseverança que ele sempre nos ensinou. E para o Estado, né? Exerceu, foi secretário de Fazenda, foi deputado federal, foi empresário em vários segmentos. Eu acho que fica o seu legado aí como empreendedor, como homem público também. E para todos nós, o sentimento é de grande saudade. A Assembleia Legislativa decretou luto oficial por três dias. O presidente do Poder Legislativo, deputado Temístico Esfilho, lamentou a morte de Ari Magalhães. O empresário Ari Magalhães, e político também, porque ele foi deputado federal, foi vanguarda no Estado do Piauí. Foi ele que instalou a Convap no Estado do Piauí, uma usina de álcool e grande aqui para o nosso Estado. Então, ele merece o respeito. Foi um bom secretário de Fazenda à época. E por onde ele passou, ele mostrou as suas qualidades.